A Sherry Stone tá bem, eu quase fiquei com a Sherry Stone Não falei com ela faz um tempo, quase ficou com a Sherry Stone, sério? Balneário Camboriú numa festa sertaneja Pior, ela é garota propaganda, né? De uma construtora, é isso? Bah, eu larguei uma agora que vocês ficaram na dúvida, né? Foi um detalhe bom, né? Claro que sim, por que tu não poderia ficar com a Sherry Stone? Eu fiquei na dúvida da festa sertaneja, se você tivesse falado uma outra vez Entrou dois cruzados com os cabelos Balada do Pretinho Mas essa questão, cara, a gente cria quando a pessoa é muito famosa, muito conhecida Nós que botamos, nós que colocamos elas como distantes da gente E as pessoas são tanto quanto a gente, cara Extremamente carentes e muitas vezes... Não, só esperando uma paulada Não, Cris, é que tu é distante pra gente também Como tu é amigo das globais, tu trabalha na Globo O dinheiro do teu corpo que tem aí Tu não vem desse migué que tu tá na mesma distância que nós Imagina longe, imagina alguém... Nós estamos longe, tu tá dentro Algum chinelo da mesa aqui, pensar em pegar uma global, imagina Não tem como Mas você não chega na Juliana Paz E aí, João, o que que sabe? O Fé de toda global que nós ficamos, sabe como é que aconteceu? Ela não era global Ela ficou conosco, deu bastante tempo e ela se tornou global Eu fiquei com uma futura... Agora, sendo global... Sendo global, ninguém pegou Eu fiquei com uma futura Miss Brasil Eu fiquei com uma coelhinha da Playboy Eu fiquei com uma dona nas costas do cão agora Ela saiu e na contra capa do... faz tempo Eu fui num pagode em Canoço, num pagode em Canoço Tinha uma guria linda, alta lá E eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu mudei de lugar Ela olhou pra mim, olhou pra mim E aí, pá, ainda... ficamos, duas vezes Qual era a bolsa? Aí, passou, passou uns 4, 5 anos assim Eu tô olhando a bandeirantes Olhando a bandeirantes Miss Brasil Daqui a pouco, entra ela assim E aí eu falei pra quem tava comigo assim Eu acho que era o Feto, o Feto morava comigo, amigo meu Feto, eu acho que eu já fiquei com essa Miss Rio Grande do Sul aí Não era o Lelê, cara Não, era o Lelê, cara E o Feto fez assim, ó Deu uma risada, assim, sabe? Aí deu o nome dela, aí eu peguei ali, peguei, abri, assim Cara, eu já fiquei com essa guria Facebook, eu já fiquei, tô falando que eu já fiquei com essa aí Feito do lado Aí passou, aí ela ganhou Ela ganhou Miss Brasil Sim, ela foi Miss Brasil Aí eu fiquei todo galo, né? Ah, já fiquei com a Miss Brasil Aí o que aconteceu? Ela era solteira, passou uns 6 meses Eu solteiro também Aí eu cheguei e mandei uma mensagem Parabéns aí pelo título Vamos jantar, vamos comemorar Ah, muito bom Eu já tinha intimidade com ela Muita intimidade Já tinha um contato, inclusive Algumas vezes E a resposta dela, como é que foi? Vamos ver? Ah, não vamos estragar essa amizade Passou, né? De novo Não vamos estragar isso Não vamos estragar essa coisa que ficou tão boa entre a gente Mas o vácuo O que ficou entre a gente? Um vácuo? Não vou estragar esse vácuo Que ficou além Que ficou e foi para os finais? Sim, sim, sim Felicidade Felicidade para ambos, né? Muito mais para ela, né, Cris? Porque, sabe, eu quando fico Quando eu vou transar o meu prazer Não, o meu prazer não interessa Eu, o meu prazer não interessa É o prazer da pessoa O prazer da pessoa Meu prazer é o seu prazer Esse tinha de ser o slogan da tua campanha Não, agora É o seu prazer Agora é a tua vez, eu sei não Agora é a tua vez, eu sei não Não te preocupa comigo Prazer, o meu ser é o dedicado Claro, não te preocupa comigo Eu estou ao teu dispor Eu estou aqui pra ti, o que você quiser Ah, se você quiser Música 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 Música